Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o Instituto de Salto Duplo aqui em Boituba Centro Nacional de Paraquedismo, o dia é sábado, o dia tá bonito e eu tô com uma moça muito doida aqui que é a Michelle, oi Michelle, tudo bom? Conta aí pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? Saltar de paraquedismo Saltar de onde? Avião? Não tinha nada mais pra você fazer? Avião? Quem que veio com você? Conta aí pra mim E aí, Celso E aí, Celso, tudo bom? O que mais? Só ele? Só ele? Só ele, o cara achou, o que ele trouxe Ué, o resto, morreu de medo Vai ter que ver naquele momento Então tá bom, vamos fazer um testamento? Chega aí comigo então, aqui ó Deita aqui, por favor E aí, Michelle? Bora Bora O campeão tá ligando, vamos que vamos Tá com a passagem aí? Não A volta eu deixo que eu garanto, tá bom? Tá, a volta E aí, você pode estar aqui? E aí, você vai Chilling like a villain, dying by the color bunny Rocking on that robot, fashion polies, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine before the coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilling and my man laugh, you can call me lofty And it's someone to see the next one Like the camera, the camera, the camera, the camera Acabou? Acabou? Acabou! 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 I'm not filming my vovoo! I'm not filming my vovoo! Guys, go to the hotel! Come on! Come on! Come on! And then? Good show! Good show! Thank you! Welcome to the Quedaline! Welcome to the Quedaline! Welcome to the Quedaline! Welcome to the Quedaline! Thanks! That's it! Direct from the Quedaline! Great to the Quedaline! Brazil! Uh! ... Obrigado.